Bem meus amigos e minhas amigas do Portal Contraprosa, hoje quarta-feira 8 de novembro de 2023, estamos aqui novamente no vídeo desta feita, vamos tratar de uma questão relacionada à cidade de Cícero Dantas, mas antes disso, vamos tratar aqui de mandar um abraço para os nossos queridos participantes que ajudam a construir este canal, sempre com seus comentários, sempre buscando mais alguém para ser inscrito, vale registrar que nós temos hoje já 3.550 inscritos, já ultrapassamos esta marca, muito obrigado a você que está inscrito, muito obrigado a todos que contribuem e também um obrigado especial a estes que eu vou citar aqui agora, que além de serem inscritos, ainda comentam e tenho certeza que pedem a outros familiares, amigos, namorada, parente, etc, etc, para se inscrever no canal, o nome dele é Lucas Bom Partido, que inclusive nos mandou aqui um detalhe no comentário, diz o seguinte, 14 prefeituras de Sergipe, num total de 75, apresentou irregularidades, como está lá no INEP, na apuração feita pelo INEP, com relação aos inscritos no EJA, 18,7% das prefeituras de Sergipe, portanto Sergipe é o primeiro colocado, ficando o Amazonas em segundo e a Bahia em terceiro, nesta questão das irregularidades na matrícula do EJA, que eu tratei aqui no canal, vocês sabem muito bem, um abraço a Lucas, Bom Partido pela informação, está corretíssima Lucas, um abraço, nosso amigo Edivaldo Silva, alô Edivaldo, um abraço para você, Aike Dourado também, incansavelmente, sempre está comentando, Cícero Silvino também, Valéria Abreu, um abraço Valéria, também o Artemio Santos, aqui de Heliópolis, Rui Reis também, sempre está comentando, minha amiga Madalena Marques, alô Madá, um abraço, Jorge Souza, do Impacto Jovem, que tem um canal também aqui em Heliópolis, tem também blog e faz a cobertura constantemente da Câmara de Vereadores. Um abraço, tio Jorge. O Nelson Souza, o José de Aguiar dos Reis, que é lá de São Paulo, palmeirense de coração, sempre está comentando aqui, e o Santos Soares, lá da cidade de Cipó, que inclusive perguntou quando é que o Contraprosa vai para a cidade de Cipó. Soares, nós já tivemos em Cipó por duas oportunidades, fizemos a cobertura da BA 084, vocês sabem, corta ali em Nova Sorra e desce pela BR 110 e depois entra no município de Ribeira do Amparo. E nós registramos a cidade de Cipó, contamos a história da cidade de Cipó, e também passamos pela BA 395, que une o município de Cipó, a BR 110, até o município de Tucano. Mas nós vamos também ainda falar sobre Cipó em outra oportunidade, de uma forma mais sintética, vamos falar sobre a cidade de Cipó, e para o povo de Cipó, ficar ligado aí, viu? Atenção, o nosso amigo Santos Soares, um abraço, continue colaborando e contribuindo com a gente. Minha gente, eu quero, antes de falar sobre Cícero Dantas, quero dizer a vocês que nós tivemos no último dia 7, terça-feira, ontem, no Colégio Estadual José Dantas de Souza, mais uma etapa dos Jogos Escolares, promovidos pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e coordenado aqui na região pelo NTE 17, que está sobre a batuta do nosso amigo professor Deusdete. O evento começou logo cedo, com hasteamento, cantou o hino da bandeira, o hino da Bahia e o hino nacional, e depois aí teve futebol de salão, teve vôlei e tudo mais, todas as modalidades. Tivemos a etapa de classificação, depois nós vamos para a etapa final, que é dia 22, em Ribeira do Pombal. Você está vendo aí imagens rápidas do evento, que foi coordenado na escola pela professora Lohane, auxiliada evidentemente pelos professores, um auxílio, eu diria luxuoso, dos professores do Colégio Estadual José Dantas de Souza, e o evento foi sucesso total, com participação de colégios da cidade de Cícero Dantas, também da cidade de Fátima e outras cidades da região que vieram, aqueles que estavam classificados, certo? Bom, vamos então ao assunto principal, que é, minha gente, mais uma vez, é até triste a gente vir aqui fazer novamente, mas tem o advogado doutor Adelmo, ele deu entrevista no programa Sertão em Pauta, no canal Sertão em Pauta, e deixou bem claro a situação em que está o presidente da Câmara de Vereadores de Cícero Dantas, o Abelardo Júnior, que, diga-se de passagem, já é presidente pela terceira vez, vai acabar se eternizando na presidência da Câmara de Cícero Dantas, terceira vez consecutiva, né? Muito bem. A entrevista do doutor Adelmo, ao Sertão em Pauta, detalhou o aluguel de um veículo, uma estrada, para a Câmara de Vereadores de Cícero Dantas. Não, não foi para servir a Câmara, foi para servir ao presidente da Câmara, porque o veículo fica com ele 24 horas, né? Ele leva para onde ele quiser, ele bota na fazenda dele, etc, etc. O que é uma irregularidade tremenda, né? Não dá para entender o que é que um veículo utilitário, uma estrada, Fiat Strada, seria, vamos lá, para levar materiais da Câmara para um lado, para outro, etc, etc. Mas o presidente é uma coisa meio estranha, né? Mas o Abelardo acabou alugando esse veículo, mesmo a Câmara já tendo mais outros três veículos, uma moto e dois carros. O curioso é que, embora tivesse uma moto, dois carros e ainda esse veículo alugado, a Câmara de Vereadores de Cícero Dantas só tem um funcionário que é motorista. Esse cara deve sofrer para caramba para guiar três carros e uma moto, né? Uma coisa incrível. Sim, o vereador pode dirigir? Não, eu acredito que é irregular isso. É irregular. Mas aqui tudo pode, na nossa região tudo pode. Fazer o quê, né? Agora, o veículo que foi alugado pelo presidente da Câmara para a sua disposição 24 horas, tem, além do aluguel do veículo ter sido feito sem licitação, por dispensa de licitação, inclusive a empresa que alugou a Câmara de Vereadores de Cícero Dantas foi a Dias Santos, construtora e locadora, e ela alugou este veículo, a Câmara de Vereadores de Cícero Dantas, para a disposição do presidente, pelo valor de 57 mil, é o contrato agora para o ano de 2023. 57 mil alugado do veículo, claro, gasolina por conta da Câmara, evidentemente, né? Além de usar o veículo 24 horas por dia, ele é abastecido, certamente, pela Câmara de Vereadores. Além disso, minha gente, tem um detalhe curioso. A Dias Santos, construtora e locadora, não alugou um carro seu para a Câmara. Alugou um carro de terceiros. E de quem é esse carro? Aí o doutor Adelmo foi pesquisar, evidentemente, e lá encontrou, em nome de Carla Lúcia Carvalho de Jesus, quem é esta proprietária deste veículo? Ela é esposa de Flávio Andrade. Quem é Flávio Andrade? Irmão do presidente da Câmara. Tudo em casa. Olha, eu, sinceramente, eu fico... Será que a Belardo fez um negócio desse achando que ninguém ia descobrir? Porque tem uma coisa aqui, minha gente, que a impunidade, a impunidade na nossa região com relação à corrupção, que vocês, por favor, me digam, à exceção de crimes cometidos, à exceção de crimes de morte, eu não me lembro de nenhum político preso nessa região por corrupção. Não me lembro. De jeito nenhum. Lembro? Gente que perdeu o mandato. Gente que teve que devolver dinheiro. Mas preso eu não vi ninguém. Então, é uma impunidade. Porque se o Joãozinho, o negrinho da esquina, rouba um pão numa padaria, ele é espancado, mandado para a cadeia. É bandido. O político não. Mete a mão no dinheiro público e fica por isso mesmo. Quando encontra o juiz daqueles que pegam a lei pelo pé, ainda condena, mas não adianta. Chega lá, vai para a segunda instância. Deus sabe para a mão de quem. A doutora Adelmo falou no programa do Sertão em Pauta e ainda chamou a atenção do presidente que isso ia dar... Inclusive, ele está pedindo a cassação do presidente, a devolução do dinheiro ao patrimônio público de Cícero Dantes. Ele está pedindo também cancelamento de contratos. Ele está pedindo tudo isso. Eu duvido que Abelardo vá pagar alguma coisa disso aí. Eu duvido. Porque Cícero Dantes não é a primeira vez que isso acontece. Mesmo que o juiz local... Né? Mesmo que o juiz local passe a caneta como manda a lei, vai para um desembargador desse aí. Deus sabe quem. E aí vão encontrar alguma coisa, alguma irregularidade do processo. Algum senãozinho. E aí... É cancelado o processo. Volta para a primeira instância. Para começar tudo. Quando é contra o Estado. Quando é contra os aliados. A coisa fica aí morna. Mesmo que o juiz daí dê uma adiantada, vai parar lá em Salvador, volta, fica numa gaveta. Eles encontram algum... porque é um... É um sistema que funciona desde a época de Antônio Carlos Magalhães. E que não acabou. Não acabou. Quem for aliado do governo só é condenado nessa Bahia se encontrar pela frete uma série de juízes nas instâncias adequadas para passar a caneta. E os espertos se aproveitam disso para meter a mão no erário público. Eu sinto muito, sinto muito mesmo que mais uma vez Cícero Dante seja motivo de escândalo. E uma coisa sinceramente 57 mil reais pode parecer para vocês porque os recursos da Câmara minha gente são... Sabe? São recursos mesmo poucos. Tem que pagar vereador aquela coisa toda. Tem um problema também aí que o doutor Adelmo está falando da questão das diárias que envolve mais de 30 mil reais. É... O presidente vai para Salvador lógico a Câmara ainda tem que pagar a diária. Agora, veja se é justo. O carro é da Câmara. O presidente usa o carro da Câmara com a gasolina da Câmara para ir para Salvador e ainda tem que pagar a diária para ele. É um... Sabe? É um negócio assim incrível. É um desperdício de dinheiro público absurdo. Mas 30 mil reais. O que são 30 mil reais? 57 mil. O que são essa grana toda aí? O que é essa grana toda para uma Bahia que tem aí casos de desvios de corrupção imensos? Agora mesmo tem uma operação da Polícia Federal em várias cidades aí da Bahia, de Sergipe, inclusive até de Brasília, envolvendo licitação, nota fiscal falsa, o diabo a quatro. Corrupção pesada. Então, sabe? Mas o que eu não entendo é que esse rapaz, o Abelardo Júnior, vai se candidatar na próxima eleição e não só vai se candidatar como vai ter gente para defendê-lo. Vai ter gente aí que vai brigar por ele. vai ter gente aí que vai fazer o possível para que ele se eleja. Infelizmente, a gente não acaba nunca. Um processo desse que deveria servir como exemplo para a gente limpar e ir cá para nós. Não vamos ficar dizendo que é só agora, não. Isso sempre teve. Isso sempre aconteceu em Cicero Danos. Em outros governos também. E não foi apurado. E se foi apurado, não teve culpados. No máximo, o cara teve que devolver dinheiro ou ficou inelegível para as eleições seguintes, que é muito pouco. Se não houver cadeia, não consertam nunca. É isso por hoje. Um abraço a todos vocês. Se inscreva no canal, minha gente. Vamos lá. Nos ajude. Precisamos chegar aos 4 mil inscritos o mais rápido possível. e eu conto com o seu autógrafo com a sua assinatura. Um abraço e até uma outra oportunidade. e aí o o o Tchau, tchau, tchau.